Larissa, na manhã desta segunda-feira, a Guarda Municipal está aqui na Avenida Edemar e Rede, como nós podemos ver aqui aos fundos, autuando alguns condutores desses caminhões de carga, que acabaram estacionando de forma errada. Nós até vemos aqui que ao lado deste caminhão, existe uma placa de proibido parar e também proibido estacionar. Mesmo assim, o caminhão está aqui parado e até na contramão. Nós ainda tivemos registros nos finais de semana, mostrando que, além disso, eles acabam estacionando um do lado do outro e aí fica bem difícil do condutor de um carro de passeio passar por meio desses caminhões aí. Bastante complicado essa trafegabilidade. E a gente agora vai conversar com o coordenador Márcio Pires, que vai falar de como que será essa autuação. Nós iremos tentar falar agora com o coordenador da Guarda Municipal aqui do município de Sorriso, Márcio Pires, que irá falar como serão autuados esses caminhoneiros. Aqui é uma rua, ela está totalmente sinalizada, tá? Conforme foi feito pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. O que está precisando aqui é o bom senso de cada um. Nós sabemos que o número de veículos é muito grande, veículos de grande porte, nesse período. Mas, da maneira que estão estacionando, de forma incorreta, acaba prejudicando o trânsito. Então, precisa de um bom senso de dois lados. A Guarda Municipal esteve aqui inúmeras vezes orientando os motoristas. Muitos acabavam aceitando a orientação, mas alguns não aceitaram e continuam estacionando de forma incorreta. E para não prejudicar o trânsito, a Guarda Municipal está fazendo agora a fiscalização. Então, nós temos aqui fila dupla, tá? Onde acaba prejudicando, bloqueando, muitas vezes bloqueando de forma total o trânsito. Então, a pessoa não consegue atravessar, fazer a travessia. E temos também inúmeros veículos estacionados na contramão de direção. Então, todas essas irregularidades estão sendo fiscalizadas pela Guarda Municipal, conforme pede o Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que fizeram vários dias aqui de orientação, antes de gerar a multa de trânsito. Hoje a multa está sendo aplicada e que multa é essa? A multa por estacionar na contramão de direção, fila dupla, por parar em fila dupla, por bloquear totalmente o trânsito, interromper o trânsito, tanto parcialmente ou total. Inúmeras multas estão sendo feitas, conforme nós chegamos aqui e verificamos o tipo de infração.